As drogas e as armas estavam enterradas em locais diferentes na comunidade Costa do Jussara, em Coari, a 363 quilômetros de Manaus. Na ação, o Departamento de Narcóticos, o DENARC, prendeu João Nilson da Silva Batista, de 24 anos. Ele é apontado como guardador, função dada aos criminosos para esconder e vigiar a droga. Nós conseguimos, no DENARC, desenvolver, mapear toda essa organização criminosa que praticava esses atos de pirataria no rio. Seja atacando piratas ou mercadorias, barcos, tomando bens que vinham sendo transportados, na questão de balsas ali do interior. Tudo que passava pela região de Coari, ali em Coadajás, era alvo desse grupo de piratas. Coraçãozinho, como é conhecido, faz parte de uma organização criminosa suspeita de atacar barcos de traficantes rivais e de roubar os entorpecentes deles. A polícia prendeu 10 armas e 400 quilos de entorpecentes. Segundo o titular da Delegacia Interativa de Coari, o líder do grupo já foi identificado e é considerado foragido. No ano passado, nós apreendemos cerca de 5 lanchas rápidas que são usadas por ele nas ações criminosas. O líder dele, o principal líder dele é o Sidney Rodrigues Moriz, o CID. Ele é responsável por 80% da droga vendida e acumulada em Coari. Ele vai responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ele continua detido na unidade prisional em Coari, onde vai permanecer à disposição da justiça.